Boa tarde, padre Fábio. Boa tarde? Não, é boa noite, né? Ela mandou à tarde um e-mail, eu tô lendo de noite. Sibeli, ela escreve assim, boa noite. Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que pela nossa natureza humana não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e em certas oportunidades causar o mal às mesmas ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas. Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você tá fazendo um mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural. De simpatia ou de antipatia? O que que é? O que que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção, os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos pra isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco. Então cuidado. Porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha. Você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos pra nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né? Através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficaram na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado e nós, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo o que ela fala te agride, parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente tenho, eu reconheço em mim, o que que muitas vezes me afasta de pessoas? Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Ah, aquele dia você me viu, ah, 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 não. Não faço isso com o outro e não tolero o que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito, o meu é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora, você tem que saber quais são as suas. O que que te aproxima e o que que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho, o que que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu. Eu acho que é até natural e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim. Bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né. O que que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque a gente não, a gente, o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. Sabe, minha gente, a gente tem que perder um pouco o medo de dizer a verdade. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos... E na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira, aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais, porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território. Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir o meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero. Não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo pra você, dizendo que você não deve usar aquele... Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que, até na comunicação escrita, no e-mail, ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que a gente... Isso é questão de educação. Que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Heidenberg. Que deselegância. É verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter, você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado. Porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade, valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores. Que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar, 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 e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor, e eu comentei com ela, ela me escreve, de vez em quando, um e-mail sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes, e uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra, eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente, o uso da palavra, do jeito certo. Eu desejo, do fundo do meu coração, que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem, e ao mesmo tempo, oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer a diferença. Obrigado pelo carinho, que Deus lhe abençoe, até a semana que vem. Ele que é Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.